A Operação Verão em Andamento na cidade de São Vicente recebeu um reforço especial de policiais militares para servirem à população vicentina. O prefeito da cidade, Pedro Gouveia, falou ao Alta Qualidade da importância dos militares neste verão em São Vicente. E por falar em São Vicente, nesta semana, dia 22, a primeira cidade do Brasil completa 486 anos. E o programa Alta Qualidade parabeniza a administração municipal, os integrantes da Casa Legislativa, com os poderes constituídos e toda a sociedade vicentina. Parabéns, São Vicente! A primeira! O prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, comandou ao lado de autoridades a cerimônia de recepção dos novos policiais militares, que estão reforçando o policiamento ostensivo em São Vicente nesta temporada de verão. A Operação Verão, ela inicia hoje. Nós estamos aqui com um efetivo de quase 250 homens que vão estar cuidando da cidade de São Vicente. Isso é muito positivo, é um grande reforço, um número que nós estamos conseguindo ampliar, comparado já à última Operação Verão. E o principal ponto é que nós vamos levar essa Operação Verão até quarta-feira de cinzas do Carnaval próximo, para que a gente possa dar a garantia da segurança à população vicentina. O comandante da Polícia Militar destacou o trabalho da corporação. Eles são de todo o estado de São Paulo e eles são voluntários. São vários horários que nós dispomos, com bicicletas, viaturas quatro rodas, basicamente a beira-mar. Eles vão pegar uma parte da não beira-mar, mas próxima da beira-mar, e vai depender das modalidades de policiamento que nós vamos desenvolver, no sentido de demandas que vão surgir. Foi criada uma importante logística para receber os militares em São Vicente. Esse ano o estado disponibilizou 196 homens para a cidade. Nós fazemos a adaptação da escola, transformamos a escola em uma companhia. Então todas as salas de aulas são adaptadas para alojamentos, desde sala de instrução até o dormitório, sala de administração, cozinha, tudo isso é a parte administrativa. É licitado a alimentação por parte do município e a colocação de tendas, que são os pontos de estacionamento na praia. O prefeito Pedro Gouveia falou da importância da Operação Verão em São Vicente. Nós estamos ampliando o tempo, nós estamos dando a garantia de que a gente tem um efetivo reforçado para essa temporada, para a gente conseguir receber na cidade de São Vicente, os nossos turistas e cuidar também da população. É diante disso que nós agradecemos ao governo do estado, a polícia militar, que faz esse esforço de participar conosco dessa grande Operação Verão, para que a gente possa dar qualidade nessa temporada às pessoas que vão estar aqui na cidade de São Vicente. O vice-governador Márcio França enaltece a importância da população em ter segurança e emprego. O Brasil com instabilidade não consegue bons empregos. Eu acho que nós estamos caminhando para ter bons empregos a partir do ano que vem, a economia melhorou bastante, a gente já percebe um pouco mais de recuperação e para 18 e 19 nós teremos anos muito melhores. Música 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 Música